No Nordeste Mineiro, militares do Corpo de Bombeiros realizam uma campanha para divulgar vagas em concursos da corporação em escolas de ensino médio. Olha que legal! A iniciativa é realizada na cidade de Araçuaí e o Fantônio Peço está chegando com os detalhes aqui. Ô Fantônio, gostei dessa ideia, hein rapaz? É, Nicomé, dizia o mais importante porque termina agora no próximo dia 20 de dezembro. Preste atenção, dia 20 de dezembro é o prazo final para inscrições ao concurso do Corpo de Bombeiros. Por que que esse é tão importante? Por que que esses militares estão nas escolas de ensino médio? Porque este, Nicomé, será o último concurso com vagas para candidatos com nível médio, ou seja, partir do próximo concurso só nível superior. Então, os militares estão fazendo essa campanha junto às escolas de ensino médio. O Pelotão de Araçuaí atende pelo menos oito cidades circunvizinhas, além de Araçuaí, vai de Araçuaí até Padre Paraíso. Então, é importante que os alunos do ensino médio, esses que estão em busca de uma profissão, estão em busca de uma vaga no mercado de trabalho, possam participar desse concurso. E é uma questão de emprego, é uma questão de profissão, é uma questão de fazer uma carreira. E hoje, Nicomé, o sistema de segurança pública não é mais como era antigamente, que você entrava numa patente e terminava a carreira na mesma patente. Hoje, você ingressa, por exemplo, nas forças de segurança, por exemplo, no caso da PM, do bombeiro, como soldado, e daí a pouco, você vira até comandante. A possibilidade de você ter um comandante geral ou até um comandante regional, como tem acontecido. Então, isso é muito importante e principalmente o bombeiro, Nicomédias, porque os jovens realmente têm que se interessar por essa profissão, por essa ação de salvar vidas. Por isso que é a instituição que mais tem credibilidade junto à sociedade, Nicomédias. Lembrando, dia 20 termina o último prazo e é o último concurso para ensino médio. Ah, boa! Boa dica, boa dica, turma aí, pra ingressar na carreira militar, né? Bombeiro é, como o Fantônio mencionou, em todas as pesquisas aí de credibilidade, bombeiro sempre está no topo, né? No topo aí da avaliação da população brasileira. Obrigado, Fantônio. E peço o Vitor Cui.